Três pessoas foram conduzidas à nona SDP acusadas de crime contra a relação de consumo. Segundo informações, elas importavam peças da China e aqui no Brasil usavam embalagens de peças originais nacionais. Doutor, como é que ficou essa situação? Na verdade, há aproximadamente 15 dias nós recebemos informação de que nesses dois estabelecimentos comerciais estavam sendo embaladas mercadorias da China e vendidas como se originais fossem. Diante de tais fáceis, foram realizadas campanas nos referidos locais e na data de ontem, no período da manhã, três pessoas que estavam trabalhando na falsificação desses produtos foram abordadas nos estabelecimentos comerciais e encaminhadas até essa legacia. Nos referidos estabelecimentos comerciais foram encontradas diversas peças automotivas que estavam sendo embaladas com marcas nacionais. Agora vocês tentam descobrirem que autopeças, essas peças eram vendidas em Maranhão. Na verdade, as investigações vão continuar com o objetivo de identificar os proprietários desses estabelecimentos comerciais, bem como as pessoas que estavam sendo revendidas essas peças para que nós possamos realizar busca nesses estabelecimentos. Diante dessa situação, doutor, como que ficam essas pessoas? Na verdade, os três funcionários que estavam trabalhando no momento dos fatos foram encaminhados até essa delegacia, apresentados à autoridade policial que estava de plantão na data de ontem, aqui na 9ª Subdivisão, e a autoridade policial entendeu que não seria caso de lavratura do áudio de prisão em flagrante em desfavor dos mesmos, motivo pelo qual eles foram interrogados, as peças foram apreendidas, e agora serão encaminhados à delegacia de estelionado, onde eu instaurarei inquérito policial. Inclusive, pode ter quadrilha agindo nessa situação? É, nós não descartamos essa possibilidade, uma vez que devido à infraestrutura dos estabelecimentos comerciais, há indícios que há bastante tempo eles estão atuando nesse ramo, praticando crimes contra a relação de consumo, bem como com sonegação fiscal. Então, não se descarta a possibilidade, no final do inquérito policial, eles serem indiciados também por formação de quadrilha.